Vamos que vamos! Vai assim! Vivo sozinho Pesado em você Deixo imagens Retratos de nós Ó, me espere Sinto meu coração 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 O som da sua voz Dizendo pra mim Que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim Que eu sou o seu astral E esse amor está em exaunhar Quero ouvir, quero ouvir! Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso Dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque Dos teus beijos Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso Dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque Dos teus beijos Eu... Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu... Oh, oh, oh Não fico sozinho Pensando em você Não deixo imagens Retratos de nós É... Oh, oh Se tu ver A noite Olha a criança Oh, oh O rosto Mais chico O som Na sua voz Dizendo pra mim Que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral Que esse amor está em mim Seu pau, seu curgagem Eu me anjei no seu olhar No teu sorriso Nos seus segredos Descobrir o que é amar Pelo toque do seu beijo Eu me anjei no seu olhar No teu sorriso Nos seus segredos Descobrir o que é amar Eu me anjei no seu olhar Nos seus segredos Descobrir o que é amar Pelo toque do seu beijo Muito obrigado, gente!